Cajuína Carioca, oferecimento Jetfoto conectada com você, Heron, veste o homem atual, Quasar de O Boticário, impulsione suas conquistas. E hoje, Maurício, o que você está fazendo agora, além de Milagres de Jesus, você deve estar com algum outro projeto, o que você está fazendo, o que você está produzindo, o que você quer falar, o que seria bicho isso aqui, tem que ser dito. Então, mês passado, eu fui para o Sul, para Balneário Camboriú, a gente ficou lá quase um mês também, estou dando uma longa-metragem do Marcelo Caldas, um curto, uma comédia fantástica que o Marcelo escreveu também, e também está dirigindo, que é fantástico, que tem uma linguagem meio de quebra de quarta parede, meio curtindo a vida doidada, essas comédias dos anos 80, Você está falando aqui, quebra para a câmera, isso aqui, você faz a metalinguagem. É, e é maravilhoso, tá sendo divertido, semana que vem a gente está terminando esse projeto, que é para festival também, esse curta, e esse longa que a gente estava gravando lá no Sul, deu uma parada, por alguns problemas lá de grana, para variar, né cara, produção independente. Para variar, para variar, para variar, mas daqui um pouco volta. É, mas eles estão com um projeto para voltar ao final do mês. Um pouco volta, você vai estar meio ruivo e tal, mas vai tirar o outro. A continuidade não vai ser... O protagonista ficou ruivo. Não é? Mas ele está com mais dois projetos ainda, até o final do ano, até o final do ano para rodar de curtas-metragens, entendeu? Um é Entrelaços e o outro, não é tão ruim de nome, cara. Mas é um outro projeto dele também, que também é uma outra comédia. Entrelaços é uma ação, um filme de ação. E está super afim, junto com um produtor que se chama Roma Júnior, aqui do Rio. Sim, Roma. Sim. Conheço. Que está botando para frente e pegando toda a galera que quer fazer. A Eliana, da arte, que está fazendo a arte para a gente também atualmente. Ou seja, uma galera que está botando para frente, fazendo e quebrando um pouco essa lógica de fazer só coisas da grande indústria. Certo? Isso, certo. Isso é muito importante. É muito importante, cara. É porque é frustrante, né? A gente fazer as coisas independentes e às vezes não conseguir terminar um projeto porque faltou grana. Exatamente, isso acontece um bocado. Acontece, mas não dá para parar, né, cara? A gente que gosta de fazer, para fazer, tem que executar, né, velho? Então, se for ficar esperando acontecer um projeto desse grandioso para a gente, a gente vai ficar parado esperando. Vou ficar na varanda para sair. Você com mais estilo Heron. Maurício, eu sempre falo isso, que tem uma parada que o Abu faz no programa dele, já assistiu o programa do Abu Janra? Ele faz uma pergunta que uma vez eu fiz e depois eu descobri que ele fazia no programa dele e falei, deve ser dele. Foi daí que eu devo ter achado que eu criei isso. Ficou no subconsciente? Tu acha que tu criou o negócio. Que é o seguinte. Se você tivesse que fazer uma pergunta para você mesmo que eu não fiz, que você gostaria de responder, qual seria essa pergunta? Sobre o que você gostaria de falar que você não falou? Tem o da minha princesa que vem aí agora, né, cara? Que é a... Tu tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta que é sobre a família. Como é que está a família? Então. Está, pô, maravilhoso, né? Fiquei... Está grávido? Estou grávido. Mais uma vez, depois de cinco anos, depois de vários percalços, vários problemas, várias coisas que a gente passa na nossa carreira, que junto com o relacionamento... Acaba tudo sendo influenciado, né? Se tornam gigantescos. Mas que no final das contas a família, né, cara? Eu acho que é a base de tudo. O homem tem que ter um ponto seguro para voltar para casa. Tem que ter um ponto firme. Ainda mais eu, que sou um cara sagitariano, que sou muito aventureiro, que se eu não tiver eu me perco. Inclusive tem a pinta, né? Que eu... A pinta? É a que minha mãe fala que essa pinta é a marca que Deus marcou para não perder de vista, né? Que se eu perder, é um abraço para o Gaitê. Tem que ter uma carimbada. Tem que ter quase um bui marcado, né? Mas... E foi uma coisa que aconteceu durante Milagres também, né, cara? Que... Acho que Milagres me espiritualizou muito, assim. Mesmo... Mesmo... Você acha que os trabalhos têm essa força? Eu acho que sim, cara. Acho que a gente sempre leva um pouco do personagem, de cada trabalho. A gente sempre leva uma coisinha, assim. E o Thiago te trouxe... O Thiago me trouxe uma... A própria história dele. É. Veio em você e te tocou em algum de alguma forma. É. Com sensação. Sim, eu acho que a gente passa a prestar atenção mais na... É... Tando com Jesus, pessoalmente, ele falando para você na sua cara. As coisas. É diferente, né? Você para falar... Você tem um cara como o Flávio que fala... O Flávio fazendo isso... É com muita verdade, você acredita em tudo. Não tem como você... Aí faz você repensar as coisas e tal. E foi muito importante para o meu retorno, para a minha família e... E ter gerado essa nova vida aí que está vindo, Maria Lua. Maria Lua. Com a menina. Do lado de Davi. Do lado de Davi. Davi e Maria Lua. E... E é isso. Acho que essa foi a pergunta que faltou. Ela foi dito agora. Já não faltou mais. A gente conseguiu fechá-la aqui. Perfeitamente. Pô, com certeza. Mauricinho, cara. Que bate-papo bacana, meu irmão. Show de bola. Que bom ter invadido aqui um pouco a tua casa, teu espaço. Falar um pouco da tua história. Galera que te conheceu lá no Piauí. Você que teve uma história lá. Porque de tanta entrevista que você deu para o... Para o Milagres de Jesus no Piauí. Que a gente teve especial lá. É. E depois, minha própria gravação também. Milagres. Que depois se apareceu já aqui no Cajuino. A chamada, a primeira chamada do Cajuino na Carioca. Ah, é verdade. A primeira chamada a gente fez na casa do Felipe, não foi? Na casa do Cardoso. Tudo bem. Cardoso, Guilherme e Bouri. Essa, Bouri. É. Ô, Suyone. Su, vem cá. Peraí que vou ter que buscar. Ai, meu Deus. Não, Su. Sua, a gente falou tanto de você. É. Né? Olha aí. Ah, Maria Lua. Vamos manter. Cara, muita, muita benção. Muita energia boa. Obrigada. Muita energia boa para vocês mesmo. Estava agradecendo aqui ao Maurição. Perguntei para ele se tinha faltado alguma pergunta. Ele falou que a pergunta que tinha faltado era falar desse presente bom que está vindo aí para vocês. Que com certeza vai ser uma parada que vai ser mais um anjo para abençoar, né? Vai, vai. Estava vencendo, né? Pô, já está ficando mais velho, cinco anos. É. Preciso de um outro anjo. Preciso de um outro anjo. E aí trouxe. Papai do céu trouxe para vocês. Muita benção para vocês. Obrigada. Valeu. Então, valeu. Obrigado, Maurição. Abraço para a galera. Obrigado. Mandar um beijo para o Piauí. Um beijo enorme para todo mundo aí do Piauí. Para a galera aqui do Cajuí na Carioca. Para a Suyane lá. Que está com o programa também. Exatamente. Maravilha. Show de bola. Parabéns. E tomara que tenha uma oportunidade aí da gente retornar ao Piauí, né? Vamos embora. Vamos dar um jeito. Galera, semana que vem a gente tem mais Cajuí na Carioca aqui na Terra. Tela da TV Antana 10. Valeu.